Olá, eu sou Marília Gabriela, estou aqui convidada para o Dose de Atualidades. Hoje vamos falar sobre um ano pós-Brexit, o que aconteceu, de onde vem, para onde vai. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é assinante do Descomplica, maior plataforma de ensino que você respeita nessa vida, clica aqui na descrição, tem um cupom de desconto para você assinar os planos Enem Power e Medicina Power, depende do que você quer, vai lá que tem tudo. E lembre-se sempre, não esqueça, inscreva-se nesse canal, dê aquele like no vídeo, siga o Descomplica nas redes sociais, compartilha, chama amigo e vamos lá, porque hoje eu tenho uma grande emoção, eu estou aqui com ele, que foi consagrado nos três últimos anos o professor de geografia mais famoso do Brasil, é uma grande emoção, eu quero falar com ele, eu estou chamando, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Cláudio Hansen, olá, venha, está ligando, vem. Oi Marília, tudo bem? Minha grande dúvida é, um ano pós-Brexit, eu ainda me pergunto, como a Inglaterra caiu nessa situação? Como foi que o Reino Unido mergulhou nesse cenário de separação ou não? Olha, muita gente ainda se pergunta como que a Inglaterra chegou ao Brexit, por que é tão surpreendente isso? Vamos lá, para começar bem, bem, bem basicão, Brexit é a junção das siglas Britain-Exit, que seria a saída do Reino Unido, então a saída dos britânicos de onde? Da União Europeia, então em resumo, o que é Brexit? É o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. E por que tanta gente está surpresa com Brexit? Primeiro porque não é a primeira vez que o Reino Unido participa de votações sobre essas grandes decisões. Então, posso dar um exemplo? Em 1973, a Inglaterra, junto com o Reino Unido, entra no que hoje é chamado de União Europeia. Na época era a Comunidade Econômica Europeia. Em 73 eles entraram. Em 75 já teve uma votação para saber se eles iam ficar ou não, como se fosse um pré-Brexit, um Brexit na década de 70. Então, os britânicos já foram perguntados se eles ficariam ou não no bloco, mas na época, mais de 75% votou a favor de permanecer no bloco. Acho que isso é uma parte da surpresa. Em 2015, os britânicos se reuniram de novo, só que dessa vez o babado era fortão. Era a Escócia querendo deixar de fazer parte do Reino Unido para ser mais independente. Os ingleses pediram, clamaram, imploraram para a Escócia não sair. Então, o Reino Unido já vem numa tensão assim. A própria Europa viu em 2012, aconteceu o chamado Grexit, que foi um pensamento da Grécia sair do Reino Unido, mas que também não deu certo. E acho que é aí que você começa a perceber a diferença. Todas as tentativas que eu falei para vocês, todas as respostas foram não para a saída. Então, em nenhum dos casos anteriores houve nenhum tipo de saída. Acho que daí a grande surpresa do Brexit. O Brexit, de todos esses movimentos, foi o primeiro que foi às urnas e respondeu sim. O Reino Unido sairá da União Europeia. Acho que essa é a grande diferença. Hum, entendi. Então, o contexto é muito mais complexo do que parece. Mas, me pinto uma dúvida. Por que, dessa vez, o Brexit rolou? Porque, pelo que você falou, de outras vezes os processos não aconteceram. Qual foi a diferença dessa vez? Olha, sem dúvida, o Brexit foi fruto de um contexto muito mais complexo que em qualquer outro desses. A gente pode apontar algumas coisas. No campo econômico, a União Europeia já teve seu grande momento ali, principalmente no começo dos anos 2000. Mas, a gente observou ali que, depois de 2010 e 2011, a gente teve a chamada crise da zona do euro, o que já fez muita gente se colocar contrária às políticas do bloco como um todo. Então, é bom você entender que, assim, a própria União Europeia já vinha sendo questionada. Mas, sem dúvida nenhuma, as tensões envolvendo os refugiados e os terrorismos influenciaram muito. Só para você entender, hoje é mais provável acontecer um atentado terrorista na Europa que nos Estados Unidos. Então, o mundo já tem na Europa essa questão. Além de ter todos os refugiados que estão chegando na Europa, embora seja a menor parte das pessoas que estão saindo do Oriente Médio, mesmo assim, é um número bastante relevante para a Europa. Então, o Reino Unido, no meio disso tudo, já tem uma posição que é um pouco diferente. Tem um tratado europeu, que é aquele que permite que você viaje e ande de um país para outro, que as fronteiras sejam livres, é chamado Tratado de Schengen. Tem, inclusive, países que não são da União Europeia e que assinam esse tratado. Por isso que as pessoas, quando viajam, podem andar de um lado para o outro. O Reino Unido já não assina esse tratado. Então, se você estiver na Europa, você pode ir para quase qualquer lugar. Para o Reino Unido, não. Você tem que passar pela migração. Então, eles sempre mostraram essa preocupação. Só que hoje, a questão dos refugiados, o medo do terrorismo e a própria descrença na União Europeia vem levando com que uma parte dos britânicos, principalmente uma parte dos ingleses, e aí a gente percebe que são os ingleses de idade mais avançada, comecem a ter uma descrença muito grande em relação à posição do Reino Unido no bloco. E aí, a gente pode culminar aqui, dez dias antes do Brexit, uma grande defensora da permanência, Joe Cox, ela era uma grande defensora, uma política muito defensora da Inglaterra, permanecer no bloco junto com o Reino Unido, ela foi assassinada. Ela foi assassinada por um representante de extrema-direita inglesa. Isso deixou a eleição meio doida há dez dias de acontecer. Então, antes, toda pesquisa indicava que o Brexit não ia acontecer. Sabe aquele negócio de boca de urna? Tudo que era boca de urna falava assim, não, o Brexit não vai acontecer. Só que esse cenário de refugiado, medo de terrorismo, incerteza econômica, fez com que muitas pessoas começassem a aderir a essa ideia de sair do bloco. E aí, no dia da eleição, a gente percebeu que o SIM ganhou por muito pouco, mas o SIM ganhou sendo suficiente para o Reino Unido anunciar que vai sair da União Europeia. Fantástica a história, realmente me surpreende muito esse enredo tão grande. Mas quais são as consequências desse processo que a gente vem chamando de Brexit? Olha, quando a gente pensa em consequências, a gente pode caminhar por lados diferentes. Quando a gente pensa, por exemplo, no lado econômico, tem algumas preocupações muito grandes. Por exemplo, o Japão entrou numa crise profunda porque ele escolheu instalar muitas fábricas e escritórios na Inglaterra para negociar com a União Europeia. Com a saída do bloco, agora ele não vai poder mais negociar com a União Europeia porque a Inglaterra não é mais parte do bloco. Então a gente percebe o risco de algumas empresas começarem a deixar o Reino Unido e, consequentemente, o desemprego aumentar. Daí a razão de boa parte da população jovem ser a favor da permanência e não da saída. É óbvio que muita gente defende que isso vai dar mais liberdade para a Inglaterra negociar e o Reino Unido vai ser mais forte individualmente. Mas acho que isso a gente vai ter que esperar um pouco para saber se os países querem ou não negociar somente com o Reino Unido ou se eles preferiam negociar quando era União Europeia. Nesse campo a gente vai ter que esperar. Os times de futebol, por exemplo, são bastante preocupados com o limite de estrangeiros que vão poder jogar. Isso é uma das coisas que pouca gente fala e muitos times se posicionaram a favor da permanência e acabaram agora tendo que tomar certas medidas para poder continuar seus campeonatos. Outros exemplos a gente pode falar, e esse é que sem dúvida é mais forte, são as ondas de nacionalismo na Europa. A chegada do refugiado, o contato com outras culturas, principalmente o islamismo. Quando a gente fala do crescimento da xenofobia, quando a gente fala da chamada islamofobia, que seria essa xenofobia destinada às pessoas islâmicas, isso tudo cresceu muito na Europa e não foi só no Reino Unido. A gente viu eleições muito tensas na Áustria, a gente viu todas as tensões das eleições holandesas e sem dúvida nenhuma a eleição francesa, tendo Emmanuel Macron de um lado, um grande defensor do Reino Unido ficar na União Europeia, um grande defensor do próprio bloco se reerguer. E do outro lado, Marine Le Pen, que era uma grande defensora não só do Reino Unido sair, mas da França sair. Ela falou que se fosse eleita ia fazer o Brexit, representando muito mais essa onda de separar e, de certa forma, destruir a estrutura atual da União Europeia que de União. A França elegeu o Macron, que é um cara que totalmente é pró-União Europeia. Então a gente mostrou que o Brexit poderia ter começado uma onda muito grande de separação e de quebra do bloco europeu e que, na verdade, ele não teve tantas respostas, não. Politicamente falando, o David Cameron, que foi o primeiro-ministro eleito por boa parte dos ingleses, decidiu não continuar no cargo e entregou. Ele renunciou após o Brexit, falando que ele não serviria para governar esse país que estava se desenhando. Então, isso é uma posição bem forte do cara que era o grande candidato inglês pela maioria. Então, isso aí já mostra que na política tem alguns desavenços, né? Theresa May, ela assumiu, crente que ela ia conseguir manter toda a base política dela. Quando aconteceram eleições na Inglaterra, a gente viu que ela não conseguiu eleger todo mundo que ela queria e ela não vai ter grande apoio dentro do parlamento. Ela achou que fosse eleger muita gente do lado dela e ela não vai ter tanta gente assim. O que quer dizer que agora o Brexit vai dar a Theresa May a missão de grande dificuldade interna para aprovar as leis e de grande negociação com o bloco europeu, uma vez que o processo ainda não aconteceu, gente. O Brexit, de fato, ainda não aconteceu. Ele vai acontecendo ao longo de anos. Mas, mas, agora quem vai dar as diretrizes do processo vai ser a União Europeia. Então, a Theresa May vai ter grande dificuldade para negociar como é que isso aí vai acontecer. A gente tem que esperar um pouco mais para saber. Mas, por enquanto, essa grande derrota da Theresa May no parlamento britânico, até agora, ela é a grande notícia desse um ano pós. Muito obrigado pela participação. Eu, particularmente, aprendi demais. Mas, como é tradição, vamos fazer o nosso famoso bat-vol. Eu falo uma palavra e você responde rápido. Pode ser? Vamos começar forte. Xenofobia. Precisa acabar. Príncipe Charles. Par de orelhas. Casamento Real. Kate Middleton. Elizabeth II. Darcy Gonçalves. Harry Potter. Eu vou responder essa em língua de cobra. Essa vai ser suíça, Zerzá. Fernanda Montenegro. Coisa de ofidioglota. Muito obrigado pela participação, Hans. Foi um prazer imenso. Marília, obrigado pelo convite. Foi um prazer falar sobre esse assunto. É sempre um prazer participar do DOS. Eu espero os próximos convites aí. E, muito obrigado. Tô aí. Até a próxima. Vamos lá. Beijo. Obrigado. Tá linda. E aqui termina esse episódio maravilhoso do DOS de Atualidade. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E se não curtiu, deixe também, por favor. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E lembre-se, aqui embaixo na descrição tem um link do blog pra você aprender muito, muito mais sobre esse assunto e sobre vários outros que nós falamos sempre. Lembre, não deixe de seguir o Descomplica nas redes sociais e dá uma olhada ali nos cards dos outros temas de DOS de Atualidade. Até a próxima. Obrigado. Tchau, 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 tchau.